Father, it's me, Michael I should be dead, but I'm not I'm going to come find you I'm going to come find you Eu tenho lembranças que eu quero esquecer Como a verdade é um irmão, irmã Um pai que me fez não ter a mentição Por culpa dele e da sua criação Perdi almas e meu corpo entrou em decomposição Por isso que eu tenho nojo de ver o seu rosto Eu tento esquecer, mas ele volta de novo Outra vez na minha vida Eu tenho que resolver isso pra esquecer dos meus Traumas, tra-tra-traumas Traumas, tra-tra-traumas No passado, dentro do meu coração Desgatado como meu corpo Isso nunca mais vai acontecer de novo E mesmo que eu morra Eu vou te encontrar Malgo está errado comigo Eu devia estar morto, mas não estou Mas o tempo não para Cada segundo na minha vida Apenas carcaça e alma Venham até a localização E vocês serão salvos então Esse labirinto pegará fogo Pra você nunca voltar de novo Eu vou outra vez na minha vida Eu morreria feliz, pois eu morri Junta os meus Traumas, tra-tra-traumas Traumas, tra-tra-traumas Do passado, dentro do meu coração Desgatado como meu corpo Isso nunca mais vai acontecer de novo E mesmo que eu morra Eu vou te encontrar Tudo que eu passei Não tem mais como mudar Mesmo se eu tentasse Ele sempre vai voltar Me desculpa, irmão Me perdoa por tudo que eu fiz com você Já que eu também sou parte disso Eu também vou morrer Eu te perdoo Traumas, tra-tra-traumas 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 Do passado Dentro do meu coração Desgatado como meu corpo Isso nunca mais vai acontecer de novo E mesmo que eu morra Eu vou te encontrar Eu vou te encontrar Eu vou te encontrar Amém.